Aí, aí, você tá doido? Gente, eu tô aqui no meu sítio, em Churça, Alô, Pernambuco, meu sítio do meu marido, Adelmar, e tô aqui, ó, com o meu visitante, Zequinha e Chiquinho, vieram me visitar, que é um bar familiar, só gente boa, quem não conhecer, venha conhecer, trazer a família, mulher, filho, traga tudo! Não tem importância com nada, você pode procurar as criancinhas, botar no bracinho, assistir nosso canal, e vai ser importante pra você, criança, mãe, família, procure nós também, nós estamos na programação de vocês também, isso aí, com nossa amiga... Vanuzia! Vanuzia! Se quiser procurar Vanuzia, minha vida no sítio, minha vida no sítio, quem não conhecer, vá lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe, compartilhe, escreva, deixa o likezinho no nome de Vanuzia, minha vida no sítio, a vida dela no sítio, amar a vida de Deus! E aqui, ó, quem for do meu canal, não conhecer, Chiquinho e Zequinha, também se inscreva, tá, o canal faz a novela das seis, é ótimo! Então, eles estão aqui me visitando, são mais, quase seis horas da noite, né? É, eu vim aqui pra ver você! Pronto, obrigada, agradeço a visita! Eu vou chegar perto dela, que aí vai ter uma grande mulher, uma grande pessoa! Obrigada! Ela quer parabéns no canal dela, inscreva-se no canal dela! E você também, uma grande pessoa! Obrigada! Obrigada por estar apresentando nós também no nosso canal! Eu tenho comprado, como é, uma chama? Você é o Chiquinho? É a Zequinha! Zequinha! É o Chiquinho! É o Chiquinho! É o Chiquinho! E eu vou apresentar os meus convidados aqui, ó! Esse aqui, é o meu marido Adelmar! Não, chega na lei? É! Eu vou apresentar os convidados! Tá aqui! Tá aqui, ó! Os convidados aqui! Tem aqui! Tem aqui! É o Pato Zequinha! Ô Pato Zequinha, você tá doido, tá? Você é a sua senhora do Pato! Eu te parabéns, meu Chico, que você é doido! é isso ai gente, quem não for inscrito se inscreva no canal, ta aqui Julinho Dugais e Gilson Lopes Vida na roça, obrigada ai pela visita quem não for inscrito se inscreva no canal e até o próximo conteúdo, tchau tchau ai vamos vamos, e você já gravou? já gravou